Pessoal, vamos falar sobre o Marcos Uchoa, que foi lá no Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. Muito legal a entrevista dele. Aconselho vocês a assistirem a íntegra lá, tem muita coisa interessante. Mas vamos falar sobre um aspecto aqui muito interessante, que é a questão CLTPJ. Essa notícia foi sugerida por Karen B, Luciano Costa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Marcos Uchoa, você conhece, apresentador da Globo, trabalhou muito com parte de esportes por lá durante muito tempo e recentemente saiu da Globo, ele pediu demissão. E daí ele estava explicando qual que foi o problema dessa demissão dele. O problema foi que Bolsonaro, quando entrou, passou a exigir, através do Ministério do Trabalho, que a Rede Globo assinasse a carteira de todos os empregados via CLT. E isso fez com que a Rede Globo precisasse diminuir o salário desses empregados. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, gente. Não existe mágica, não tem como tirar dinheiro do nada. Todo custo da CLT é pago pelo empregado. É assim que funciona mesmo. Não tem jeito, não tem como a empresa pagar salário de PJ para a CLT. E daí, assim fez a Globo. Ela ofereceu pra uma série de empregados dela essa possibilidade de assinar a CLT com um salário mais baixo e coisa e tal. e muitos não aceitaram, como foi o caso do Ushua. E teve outros que foram demitidos, que a Globo achou melhor nem ir pra esse caminho. Outros não aceitaram, daí a Globo teve que demitir. Enfim, foi um problema sério pra Globo essa questão do Bolsonaro obrigar a CLT. E bom, eu tenho duas visões sobre isso. A primeira visão é, eu entendo por que Bolsonaro fez isso, porque a Globo pegou no pé dele pra caramba, falou na época lá, antes da eleição, na verdade, teve aquela entrevista do Bolsonaro com o William Bonner e a outra menina, como é que era o nome da mulher na época? Era a Renata Lopretti na época, não lembro. Enfim, ele fez a entrevista lá e o pessoal ficou batendo nele por questão de liberalismo, de não que a reforma do Temer lá, trabalhista, que tirava direitos e não sei o que lá. E o Bolsonaro mandou a real. Ué, aqui todo mundo trabalha PJ. Como é que vocês estão falando de direitos? Quem é que quer CLT? CLT é uma enganação. Não ajuda em absolutamente nada o trabalhador, no final das contas. E tanto é que todo mundo na Rede Globo trabalha PJ. Não só na Rede Globo, em qualquer empresa, qualquer cargo um pouquinho mais alto, todo mundo trabalha PJ, pelo motivo óbvio, que é muito melhor para o empregado, é melhor para a empresa, é melhor para todo mundo, no final das contas. CLT só ajuda o governo e sindicato. Fora isso, não ajuda mais ninguém. O empregado é pior. É aquilo que eu falo. Todo custo que for colocado, via lei coercitiva, sobre uma relação voluntária, vai ser pago pela parte mais fraca. Não tem como ser de outra forma. Se não a parte mais forte, a parte que está mais confortável, que contrata se quiser, não vai fechar negócio. Só vai fechar negócio que foi interessante para ela. Então, na hora de contratar, só vai contratar se o empregado acabar arcando com o custo da CLT. E é isso que acontece. Ah, mas o FGTS sai da conta do patrão. Porra nenhuma. Quem paga é o empregado, no final das contas. Porque o patrão, na hora de contratar, vai oferecer um salário que é menor, já descontado o FGTS. É lógico, é óbvio. Evidente que é assim. Qualquer pessoa percebe isso. Então, no final das contas, a CLT é uma montanha de imposto, que só ajuda o governo. Enfim, eu entendo a crítica que o Bolsonaro fez. Ah, a Globo está reclamando tanto de direitos trabalhistas e coisa e tal. É a típica atitude da esquerda elitista brasileira de dizer que não. Eu prefiro o PJ para mim, mas eu acho que tem que ter direito trabalhista para os outros. E eu sei o que é melhor para as outras pessoas. Eu quero outra coisa, mas para as outras pessoas o melhor é isso. É realmente uma hipocrisia do caramba. Eu entendo esse ponto dele ter punido a Globo dessa forma, exigindo o CLT do pessoal da Globo. o que bagunçou a Globo inteira. Gerou muito prejuízo para eles e coisa e tal. Por outro lado, eu acho isso uma sacanagem. Porque a verdade é, PJ e CLT são duas formas de contratação plenamente legais. Estão estabelecidas em lei. É plenamente válido uma empresa contratar PJ. E se a Globo bancasse a briga na justiça, provavelmente ia acabar ganhando isso eventualmente. A questão toda é, como houve toda essa forçação de barra, entrou o aspecto político, entrou a força do Estado, acabou prejudicando a Rede Globo e os artistas da Rede Globo. De novo, eu entendo a questão política, a briga política do Bolsonaro, ele expôs a hipocrisia da Globo, ok, legal, mas a verdade é a seguinte, ele usou violência contra uma empresa privada. Isso é sempre ruim. A Rede Globo é uma empresa privada. Ah, mas eu não gosto da Globo, eu acho a opinião dela ruim. Eu concordo contigo, eu também acho. A Rede Globo está exagerando em termos de alinhamento com Lula e com a corrupção brasileira. É um absurdo isso. Mas, no final das contas, você assiste Globo se quiser. Se você não quiser, você não assiste a Globo. Pronto, resolvido o problema. Quem precisa assistir Globo? Ninguém precisa. Você só paga Globoplay. Se você quiser pagar Globoplay, senão você não paga. Pronto, é uma empresa privada. Ela tem que atender bem o cliente final para ter lucro. Então, é sempre ruim quando o governo usa a força estatal contra uma empresa privada. Mesmo que seja nesse caso, que foi para expor essa hipocrisia aí da esquerda, que nesse caso dessa hipocrisia, eu concordo mesmo, tinha que estar todo mundo lutando por PJ. A verdade é que PJ é melhor para todo mundo. Está aqui o pessoal dos jornalistas da Rede Globo protestando contra perdas salariais e não sei o que lá. Meu amigo, vai para PJ, resolve isso rapidinho. Agora não pode mais, porque justamente vocês ficavam falando que direitos trabalhistas e coisa e tal. Eu torço para jornalistas ficarem em greve para sempre. Ninguém precisa dessa turma, não. E vou aproveitar para falar desse caso aqui, de uma menina que botou o negócio de ah, não, na dúvida entre PJ e CLT, CLT. Ah, mas se eu ganhar não serve mais, CLT. E se for a mesma coisa, CLT? Não, olha só, isso é uma besteira enorme. CLT não ajuda em nada o empregado. O pessoal vem com aquele papo, ah, não, mas a CLT te dá alguma estabilidade. Não dá estabilidade de coisa nenhuma, meu amigo. Na hora que a empresa precisar te cortar, não precisar mais da sua função, ela vai te demitir na hora. Não tem esse papo de estabilidade. Que estabilidade? Ah, mas eu recebo o FGTS. Ok, se você todo mês receber o seu dinheiro via PJ e guardar um pouquinho, você mesmo, de acordo com o que você quer, no final, quando você for demitido, você vai ter uma boa reserva e mais do que isso, você mesmo pode fazer um investimento, pode ganhar até muito mais do que o FGTS no final das contas, né? Ah, não, eu quero exigir o governo para trancar o meu valor e me descontar e investir para mim. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Se você sabe que precisa disso, o que você vai exigir do governo fazer isso para você? Faz você mesmo. Enfim, CLT não ajuda em nada. CLT é uma montanha de impostos, né? Mas teve um cara que respondeu a essa questão aqui e eu não achei a resposta do cara, mas eu vou falar o que ele disse aqui e vou explicar para vocês qual que é o problema do que ele disse. O que ele falou? E o que ele falou tem algum sentido, tá? Ele falou assim, não, ah, está em dúvida entre CLT e PJ? Faz o seguinte, assina PJ, trabalha como PJ um tempão e no dia que for mandado embora, bota na justiça o patrão e exige CLT. E isso é uma coisa que pode acontecer mesmo, tem muita gente que faz isso. De fato, eu acho um absurdo porque você quebra de contrato, você aceitou o trabalho PJ, você aceitou a condição daquilo ali e agora você está voltando atrás. Então, dois recados para quem planeja esse tipo de coisa. É possível acontecer? É. Muita empresa não aceita PJ justamente por conta desse risco. O risco do empregado entrar com o PJ, ganhar um salário maior, coisa e tal, tudo certinho. Ninguém está forçando ninguém a nada, ninguém está enganando ninguém. Aí o empregado é demitido, sai da empresa, aí entra na justiça e fala, não, eu fui iludido, me falaram que era CLT e não sei o que lá, então eu quero agora todos os benefícios da CLT. E aí sai uma grana, a empresa acaba morrendo nisso daí. Mas tem duas coisas. Primeira coisa, já tem entendimento na justiça que para carreiras de valor mais alto isso não procede. Se a pessoa aceitou aquele emprego como PJ de livre e espontânea vontade, se não foi forçado, se não teve nenhuma situação extraordinária ali, não existe isso de dizer que não sabia que era PJ e eu quero agora tudo de CLT. Isso nem sempre procede, mas eu concordo em algumas varas, em alguns tribunais isso ainda vai prosseguir, principalmente se você tiver uma situação do tipo, uma coisa que você tem que evitar, eu estava trabalhando de CLT, aí eu troquei para PJ. Isso você não pode fazer, a empresa não pode fazer isso. Se for contratar PJ, tem que contratar PJ, pessoa nova que nunca foi CLT na empresa. se a pessoa trabalhou no passado para aquela empresa como CLT, você não pode contratá-la como PJ, porque vão entender que você está migrando, o regime está mudando, então não pode. Uma vez CLT, CLT para sempre. Você tem que começar a trabalhar naquela empresa como PJ para não dar problema para a empresa. E outra coisa também que acontece nesses casos é que lembra, você pode fazer isso? Pode. O pessoal vai ver isso como uma coisa positiva? Não. Não tenha dúvida. Hoje em dia, todo patrão na hora de contratar alguém dá uma checadinha no site do TRT. É molinho. Você vai lá no site do TRT, faz uma busca, lá já tem... Ah, mas agora os sites do TRT estão preocupados com isso que muitos não estão permitindo você fazer busca pelo nome do empregado. Mas já tem bancos de dados porque empresas de advocacia que puxam esses dados todos e oferecem essa busca também para as empresas. Então, no final das contas, pode saber. Se você começou a fazer sacanagem com o patrão anterior, você vai ter dificuldade de arrumar emprego mais adiante. Principalmente em funções que não são braçais do tipo engenheiro, analista, esse tipo de gente. Olha só, se o seu patrão te sacaneou e você entrou na justiça contra ele, perfeitamente válido. Isso aí está tudo certo. O cara te sacaneou, não cumpriu alguma coisa, você entrou na justiça, perfeitamente válido. Agora, a pessoa que entra na justiça por nada, ah, não, aceitei CLT, mas aí resolvi, desculpa, aceitei PJ, mas aí resolvi virar CLT, você nunca mais vai conseguir emprego. Pode ter certeza disso, o pessoal vai perceber isso. O pessoal que sistematicamente entra na justiça contra a empresa, meu amigo, hoje em dia o pessoal olha os bancos de dados dos tribunais todos, se você começou a entrar na justiça por qualquer coisinha, nunca mais você consegue emprego. Então, toma cuidado com esse tipo de ideia de, ah, não, entra como PJ e depois vai lá e bota tudo na justiça e coisa e tal. Toma cuidado com isso. PJ é muito melhor porque é melhor para os dois lados, para o patrão e para o empregado. Não tem nada de porcaria, de estabilidade nenhuma em CLT. E é isso daí, né? Eu acho que foi um absurdo o que Bolsonaro fez com a Globo, não deveria ter feito isso, mas de certa forma ele deu uma mensagem aí para o pessoal da elite esquerdista brasileira, a mensagem chegou para o pessoal, eles perceberam no bolso a mensagem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.